Vocês acham que a Rússia parou de vender gás para a Europa, não é? Todo mundo acha que a Rússia parou de vender gás para a Europa, não é? Todo mundo acha. Então olha isso aqui, gente. Isso aqui é de antes de ontem, dia 11 de setembro, olha aí. Importação de gás da Rússia por parte da Espanha subiu 65% em junho. Mas vocês acham que a Europa não estão boicotando o gás russo. Não compraremos mais gás russo. O gás americano é que é bom e não sei o que. O gás americano, somos independentes do gás russo. Agora a gente é independente do gás russo. Olha aí, olha aí. Então, gente, é o lance que eu falo para vocês. É a negação da realidade que muita gente vive. Depois o cara ainda vem aqui e diz, ah não, o canal de torcida não é canal realista. É a realidade se impondo, entendeu? Mas os caras acham que não, porque não sei o que. É a realidade da vida, cara. É a realidade da vida. E eu vejo gente negando isso, negando isso. Autoridades da república. Gente que, sabe, que era para ter um conhecimento foda.